Prosseguindo no estudo de apologética cristã, estamos na lição 1 do material didático, o item 9.5, os três bolsos de Daniel capítulo 3. O versículo 8 de Daniel capítulo 3 e o versículo 10, vamos ler esses dois versículos. O versículo 8 diz, Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E no versículo 10 diz, Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E no versículo 12, Daniel 3, 12, ele diz, Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram o caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Ou seja, essa história é muito conhecida, de Daniel capítulo 3, onde três servos de Deus sofreram uma acusação. A acusação era não adorar o deus de Nabucodonosor, o deus da Babilônia. O deus da Babilônia, ele era chamado de Bel, de Marduk, mas na verdade ele é Baal. Toda religião do mundo antigo era a religião criada na Babilônia, que é a Babel. A Babilônia, aqui dos dias de Daniel, estamos aqui próximo do ano 600 a.C., essa Babilônia é a mesma Babel, onde Nihode iniciou um culto cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio, um culto baseado em Baal. Então, essa estátua, podemos dizer, ela era uma estátua erguida para adoração a Baal. O comentário diz, eles disseram ao rei Nabucodonosor que eles não necessitavam falar sobre aquele negócio. Ou seja, eles não precisavam se defender. E aí, com a pausa aqui para explicar, nós sabemos o resultado. Quando eles falam que eles não iriam responder sobre aquele negócio, o resultado é que Nabucodonosor terá que jogá-los na fornalha, já que aquele homem, ele havia passado por uma primeira experiência com Deus, quando Daniel contou aquela revelação, mas tudo indica que esse homem, claro, ele esqueceu. Numa suposição, segundo a história judaica, teriam se passado 16 anos, 16, 17 anos aproximadamente, desde que Daniel teve aquela interpretação do sonho e contou para Nabucodonosor, e ele ali exaltou Daniel, exaltou o Deus de Daniel, mas agora ele esqueceu completamente desse Deus. Então, Nabucodonosor diz, pergunta se é de propósito, por que eles fazem isso, e eles dizem que não iriam adorar. O comentário prossegue. Como estes três homens aprendemos que muitas vezes não necessitamos nos defender, o próprio Deus faz a nossa apologia. O resultado do milagre será eles serem jogados na fornalha, não sofrerem dano nenhum, e quando Nabucodonosor olhar, ele vê um quarto homem dentro daquela fornalha. E a interpretação natural que nós dizemos, que o Antigo Testamento tem diversas teofanias de Jesus Cristo, teofania, lembrando, é uma manifestação visível de Deus, de Deus, Deus é Deus, né? Então, uma manifestação visível de Deus. Então, a interpretação natural é essa. Era Jesus ali dentro da fornalha, salvando aqueles homens. Claro, falando da parte divina. A parte humana vai nascer 600 anos depois. E comentar mais com vocês também sobre essa data aproximada que eu falei pra vocês. De onde que vem esse espaço de tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3? Bom, o capítulo 2, ele nos diz, aproximadamente, ele nos diz quando ocorreu aquela revelação. Foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Como Nabucodonosor começou a reinar ali próximo do ano 605, Então, Daniel capítulo 2 está retratando um período ali próximo de 604, 603 antes de Cristo. Nabucodonosor teve aquele sonho, esqueceu, Daniel teve o mesmo sonho e interpretou pra ele e foi uma maravilha, ele exaltou a Deus. Quando chega agora no capítulo 3, o que que ele faz? Ele exige essa adoração. Por que ele exigiu essa adoração? Bom, então eu vou explicar pra vocês de onde que eu tirei esse número aproximado de 16 a 18 anos. Flávio Joséfo, ele diz que Nabucodonosor, ele destruiu o templo, e realmente as datas concordam, no 18º ano do seu reinado. Vocês já devem ter ouvido falar em uma tradução chamada Sepituaginta. ela foi feita cerca de 400 anos depois desse evento de Daniel e também aqui dos três amigos dele na fornalha, ok? E essa tradução, ela inseriu uma nota de rodapé bem interessante, porque ela diz que essa estátua, em Daniel capítulo 3, foi construída no 19º ano de Nabucodonosor. Olha, se Daniel, desculpe, se a história diz, através de Flávio Joséfo, que a destruição de Jerusalém foi no 18º ano de Nabucodonosor, e essa estátua foi no 19º ano, provavelmente essa estátua foi erguida em homenagem a Baal, ou Bel, ou Marduk, como você queira, foi uma homenagem feita a Baal, por ele ter ajudado os babilônios a vencer Jerusalém e destruir aquele templo. Bom, por que isso é significativo? É significativo porque os milhares de israelitas que foram levados para a Babilônia, só três não dobraram o joelho. E aqueles que dobraram o joelho, eles estavam reverenciando uma estátua que, na crença dos babilônios, tinha dado a vitória aos babilônios sobre Jerusalém, porque eles destruíram Jerusalém no ano 586 da Era Cristã. Se vocês quiserem anotar, foram três investidas de Nabucodonosor em Israel. Uma próxima do ano 606, 607 da Era Cristã, mais ou menos, no ano 605, pode estar no ano 605, são datas aproximadas. Ano 605, Daniel foi levado cativo. Ano 597, foi a segunda investida, Ezequiel foi levado cativo. Ano 586, foi a terceira investida e a destruição de Jerusalém e do templo. Então, se é verdade essa anotação do rodapé da tradução chamada septuaginta, Então, essa estátua provavelmente foi erguida para celebrar o que os babilônios acreditavam ser o Deus que lhes deu a vitória, porque os antigos, eles acreditavam nisso. Quem determinava a vitória ou quem determinava a derrota eram os deuses. Então, os deuses determinaram a vitória. Vamos lembrar que essa religião que nós temos hoje, de horóscopo, tudo, né? Essa religião baseada no destino, que diz que o nosso destino está escrito, essa heresia nasceu onde? Ela nasceu lá em Babel. Ela nasceu lá na Babilônia. E como essa religião dominou o mundo antigo, todos os povos acreditavam nisso. Então, por exemplo, quando Israel estava escravo no Egito, o faraó conhecia bem Yavé. Ele sabia, é o Deus dos escravos. Só que quando ele diz, olha, não conheço, ele está dizendo, olha, no meu entender, esse Deus não tem poder nenhum. Os deuses do Egito é que são os poderosos. Foram eles que deram a vitória ao Egito. Eles viam como até uma batalha entre deuses. Ok? Essa religião dominou todo o mundo antigo. Então, se for verdade essa data, ok? É a indicação que nós temos na história. A situação é mais triste, porque então os israelitas estavam dobrando o joelho diante de uma estátua em celebração à destruição da cidade santa. Uma celebração pela destruição do templo. Algo que era impensável para os israelitas. Bom, uma outra questão importante que alguns me perguntam é sobre Daniel. Onde estava Daniel? Alguns perguntam. Bom, certamente Daniel não estava de joelhos dobrado diante dessa estátua. Ok? Porque Daniel não faria isso. Os outros israelitas fizeram. Pode ter algum que se escondeu. Daniel, talvez, pela autoridade que ele era, ele conseguiu ficar sem adorar a estátua e sem sofrer acusação. Porque, é claro, se você tem pessoas de diversas autoridades, e alguns acusadores pensam também em quem eles vão acusar. Tá bom? Então, com esses três homens, nós conhecemos a história, eles acabaram livres. E aí, como eu disse, com esses homens aprendemos que muitas vezes não necessitamos nos defender. O próprio Deus faz a nossa apologia. O próprio Deus fala por nós. E aí, como eu disse,